Olá, nesse domingo nós nos encontramos com Jesus, aquele que é seguido pela multidão, com seus problemas, dificuldades, Jesus que se deixa tocar pela mulher hemorroíça, Jesus que se deixa tocar também pela confiança e pela fé daquele homem que vem pedir pelo seu empregado. Nos encontramos com Jesus de diversas formas, mas o importante é tocarmos em Jesus pela fé e nos deixarmos tocar pelo Senhor Jesus. É o desafio que eu lhe faço nesse final de semana, busque a igreja, participe, deixe-se tocar pelo poder da palavra, toque em Jesus que se dá a você no sacramento da Eucaristia, não podendo faça sua comunhão espiritual na sua casa, onde quer que você esteja. O importante é ir a Jesus, como eu disse, tocar no Senhor com aquilo que você tem, dificuldades e alegrias, e permitir que o Senhor profundamente lhe toque e mude a sua vida. Ele quer estancar tudo aquilo que impede sua felicidade, aquilo que lhe traz testesas, porque Jesus é capaz disso, pode isso e quer fazer isso. Tocar no Senhor pela fé é o desafio que eu lhe faço.